Olá, vou te apresentar aqui no vídeo um suco poderoso que tira a tosse, fácil, rápido de fazer e com apenas 4 ingredientes. Aqui nesse vídeo vou te mostrar como preparar o suco e qual a quantidade do suco que pode ser usada por dia. Olá, meu nome é Charles, sou médico e mestre em nutrição. Minha missão aqui é levar conhecimento em saúde para as pessoas. Para ajudar o nosso projeto, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Muito obrigado pelo seu apoio. A tosse é um sintoma bastante comum. As principais causas de tosse são resfriado, gripe, rinite, sinusite, faringite, asma, refluxo gastroesofágico, alergias, bronquite e pneumonia. A tosse, em geral, não aparece sozinha. Em geral, junto com a tosse, surgem outros sintomas, dependendo de qual a doença que está sendo a causa da tosse. Se você está com tosse há mais de 7 dias, ou se você tem tosse há menos de 7 dias e está com febre ou outros sintomas que estão te deixando mal, faça uma consulta médica o mais breve possível. Nesses casos, você pode usar o suco para complementar os tratamentos que o médico passar para você. Para preparar esse incrível suco, você vai precisar de apenas 4 ingredientes. O primeiro deles é o gengibre, que é anti-inflamatório e anti-tossígeno. É uma raiz fantástica para a nossa saúde e que não pode faltar na sua casa. Outro ingrediente é o suco de limão. O limão, como a maioria já sabe, é rico em vitamina C, que tem ação antioxidante e antiviral, o que vai ajudar a combater a causa de diversos tipos de tosse. Outro ingrediente é o mel, que tem ação antibiótica e antiviral e também tem ação antitossígena. Aliás, mesmo que você não faça a receita do suco que vou te apresentar aqui, você pode simplesmente usar o mel, já que ele tem efeito anti-tossígeno. O quarto e último ingrediente do nosso suco é a água. Um detalhe importante é que ela não deve ser usada nem muito quente, aquela água que está saindo vapor, e nem deve ser muito fria para que o efeito do suco seja melhor. Agora, o mais importante, eu vou te passar a receita. Você vai juntar uma rodela de gengibre, o suco de meio limão, uma colher de sobremesa de mel e meio copo de água. Calma, eu vou repetir. Uma rodela de gengibre, o suco de meio limão, uma colher de sobremesa de mel e meio copo de água. Você vai picar a rodela de gengibre e vai misturar todos os ingredientes no liquidificador. Depois de passar os ingredientes no liquidificador, você pode coar tudo ou deixar alguns pedacinhos de gengibre para comer enquanto você bebe o suco. Esse suco pode ser usado duas vezes por dia para combater a tosse. Um detalhe importante, em diabéticos, é melhor usar uma quantidade menor de mel e se o diabetes for muito grave, é melhor evitar o mel. Pessoas que usam remédios para afinar o sangue, remédios anticoagulantes, é melhor evitar esse suco. Para saber mais sobre como tirar a tosse, assista esse vídeo aqui do card. E para ajudar o nosso projeto, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado pela sua ajuda. Desejo que você conquiste uma excelente saúde. Fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!